A supremacia continua, coitada da Ceara Gay, Fortaleza eu te amo, vamos, JGT vai te apoiar, Fortaleza eu te amo, vamos, nós somos da Jovem... Salve, salve torcedores tricolores, isso mesmo meus amigos, eu cheguei aqui de novo, para narrar mais um Vitória do poderoso Fortaleza no campeonato brasileiro de perversidade e hostilidade, é isso mesmo que você ouviu, finalmente o Fortaleza fez as pazes com a senhora Vitória Brasileirão, para a alegria dos automóveis, e também do meu bolso, pois a gasolina tá cara pro caramba, primeiramente, que partida foi essa daquele jogador que eu disse que nunca mais iria citar o nome? Por ter entregado um gol inacreditável, espero que ele continue assim, mas enfim, diretamente da Arena Castelão, o poderoso Fortaleza enfrentou o time do Grêmio, outra coisa que tenho que mencionar, que partida horrível foi essa do David do Robson, se continuarem assim, irei ter uma conversa com o senhor automóvel, dos dois, mas sobre o jogo, logo nos primeiros minutos, deu pra ver que o Fortaleza iria ganhar o jogo quase sem dificuldades, O chute do Crispim serviu como aviso, logo após isso, aquele jogador que não se deve pronunciar o nome bate pro gol e a bola é desviada, e o goleiro dos caras consegue fazer a defesa, nesse lance eu vi gol, e ele ainda fez a proeza de mandar esse chute por cobertura para fora, Lamentável, é cada gol que nós perder, só por Deus irmão, em seguida ambas as equipes criaram chances, inclusive aquele carinha sofreu um pênalti, mas como é de costume eles roubam para eles, Lamentável, porém o jogo tava mais amarrado e trancafiado, do que corenteano na cadeia, tava na cara de empate e mais um 0x0, eis que surge Iago Pikachu, mandando para o fundo do gol, também, repare no passe do Romarinho, mito demais, e por aí o jogo acabou, e por aqui eu encerro esse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, e a inscrição que ajuda muito, foi isso, fico por aqui, falou. Tchau!